Olá pessoal, tudo bem? Gente, é super cedinho por aqui e hoje eu resolvi que eu vou fazer um DIY aqui pra minha casa. Faz tempo que eu tô precisando de um escorredor de talheres ali pra minha pia, sabe? Porque eu tinha um, mas foi ficando muito velho, foi rachando porque era de plástico, acabei jogando fora. É baratinho, sabe? Naqueles lojão de 1,99 a gente encontra, mas eu quero fazer o meu, sabe? Colocar a minha personalidade. Porque tem coisas que a gente pode fazer na casa da gente, ajudando o meio ambiente e também fazendo uma terapia aí, porque é muito gostoso você fazer as suas próprias coisinhas, sabe? Você colocar a sua identidade, fazer do seu jeito e saber, gente, que não vai ter outro igual, não é? Então, pensando aqui, pensando ali, tinha várias opções, né? Ou com lata de leite, ou com garrafa pet, ou com potinho de sorvete e eu decidi que eu quero fazer o meu escorredor de talheres com potinho de sorvete. Eu acho que com potinho de sorvete fica melhor, fica visualmente mais bonito. Eu não sei, gente, nós vamos fazer juntos, porque eu confesso pra vocês que eu nunca fiz, sabe? Esse tipo de... esse tipo aí de DIY. Eu já fiz outros DIYs com potinho de sorvete, mas escorredor de talheres não. É o primeiro. Então, vamos fazer essa experiência juntos. Eu acho que vai ficar mais bonito do que se eu fizesse com garrafa pet ou com lata de leite, sabe? Vamos fazer o teste. Se der certo, beleza. Mas a minha intenção é que você faça as suas coisinhas também. De repente, você tá aí parado e pode ver esse vídeo e pode se inspirar aí. Não precisa você fazer exatamente do jeito que eu vou fazer. Lembrando que eu vou fazer com as coisas que eu já tenho, mas se você não tem as coisas que eu tenho aqui, façam com as coisas que você tem. Ou se você quiser comprar pra dar uma incrementada a mais aí também, sinta-se à vontade. Isso aqui é só uma ideia, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar esse vídeo. E se você quer conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo! Bom, gente, então vamos lá. Eu vou usar esse potinho de sorvete aqui. Vou usar a caneta permanente, uma tesoura, régua e vou usar, ó, esses galinhos de flor artificial que eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho várias. Então, eu vou tá vendo na hora de decorar o que que é que eu vou colocar. Se eu vou colocar essas rosinhas, ou se eu vou colocar essas branquinhas, ou se eu vou intercalar, não sei. Se você for fazer esse trabalho e não tiver essas florzinhas, assim, artificiais, você pode usar o que você tem aí na sua casa, sabe? Gente, eu tive pensando também, é... colocar fita isolante cortada em quadradinho, sabe? E colocar em toda a lateral. Mas aí eu falei, ah, já que eu tenho essas florzinhas, eu vou colocar. Mas, tem várias coisas que você pode tá decorando aí o seu escorredor de talheres. Você solta a sua imaginação. Com coisas que você tem, você pode aí transformar num item diferente. Um item que só você vai ter, porque cada um coloca a sua identidade aí. De repente, você gosta de outras coisas. Aí você decora da forma que você quiser. E eu vou usar uma xícara também pra tá fazendo a divisão aqui, tá bom? Vou lá pegar a xícara que eu tinha esquecido e já volto. Ó, vou usar uma xícara, tá? Pra fazer a divisão. Vou arrastar a cadeira aqui. Então, primeiro de tudo, eu vou retirar a tampa. Ó. Tá vendo que aqui, ó, tem uma marcaçãozinha? Que isso me mostra onde é o meio da minha tampa. Então, vamos lá. Tá vendo que aqui, ó, tem uma marcaçãozinha. Prontinho, gente. Recortei. Agora, eu tô removendo aqui, ó, com acetona, as marcas da caneta permanente. Aí, eu sugiro pra você usar uma tesourinha pequena. Porque essas grandes aqui, ó, dificultam o trabalho. Mas, como eu não achei a minha pequenininha, eu usei essa mesmo. E também tem a opção de usar estilete, tá bom? Então, agora que eu já removi, né, as manchas de caneta, eu vou começar a decorar o potinho. Aqui. Pera aí, deixa eu tirar. Ó, com acetona também dá pra tirar isso aqui, ó. Que é a marca de validade do sorvete, né? Ó, vou usar a cola Tec Bond. E aí, ó, vou usar a cola Tec Bond. E aí, ó, vou usar a cola Tec Bond. Bom, gente, tá aqui prontinho o meu escorredor de talheres. Eu vou deixar ele ali na pia. Quando eu for lavar a louça, eu coloco os talheres aqui pra escorrer. Porque o meu escorredor é pequeno. Então, eu prefiro que ele fique aqui, né, os talheres. Além dele ter utilidade, ele também decora a pia, né? Por ser um item bonitinho, ó, com essas florzinhas aqui. Eu não quis colocar nada aqui em cima, mas isso é opcional. De repente, se você quiser colocar pérola, strass. Eu não quis colocar porque, querendo ou não, vai ficar ali no lugar úmido. De vez em quando tem que estar lavando, né, gente? Então, eu resolvi deixar só com essas florzinhas mesmo. Eu colei aqui com aquela cola Tec Bond, ela é muito boa. Então, eu posso lavar devagarzinho aqui e deixar ali. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, gente. Vou até tirar pra vocês verem. Quando eu tava recortando aqui a tampinha, tava gravando. Mas aí, parou de gravar, então não aparece eu recortando aqui, ó. Mas não tem segredo, gente. Eu quis fazer desse jeito aqui, ó, quadrado aqui e redondo aqui. Por quê? A minha intenção é colocar garfo, colher, faquinha aqui. E aqui, as coisas assim, ó, como concha, assim, espátula, sabe? Então, por isso que eu quis deixar quadrado aqui e redondo aqui. Aqui eu usei a xícara de medida. E aqui, gente, ó, eu marquei aquelas duas linhas pra dar um espaço. Tá vendo que aqui tem um espaço? E fui recortando aqui, ó, retinho, segui a linha aqui da própria tampa. Mas, de repente, se você não gostou desse modelo aqui, você pode fazer dois círculos ou dois quadrados. Faça do jeito que você achar melhor. Pra mim, funcionou melhor assim, eu preferia assim, tá bom? Mas que isso sirva apenas de ideia pra você estar fazendo o seu, usando a sua criatividade. O que eu queria compartilhar com vocês hoje era essa ideia aqui, sustentável e muito útil. Espero que sirva de ideia aí pra você também. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu agradeço de todo o coração todas as pessoas que vêm me acompanhando, as pessoas que estão chegando agora. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Eu fico muito feliz quando eu venho aqui nesse canal e vejo que essa família tá crescendo, que eu estou tendo muito apoio. E também quero fazer um convite a você que ainda não me segue lá no Instagram. Por gentileza, eu vou deixar passando aqui e venha me seguir lá também, tá bom? É com imensa alegria que eu recebo cada um de vocês por lá. E também no Facebook. Sintam-se todos abraçados por mim. Então, eu vou fazer um convite também pra você que tá chegando hoje pela primeira vez aqui no meu canal e ainda não se inscreveu. Venha ficar com a gente aqui e fazer parte dessa nossa linda família. E te peço também pra que se você gostou desse vídeo, dessa ideia sustentável, deixa aí o seu like. Comenta aqui embaixo o que você achou que eu amo saber. Mil beijos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.